Mário é empresário e tem lojas há mais de 35 anos na região da Praça Delmiro da Silva, onde a trincheira vai ser construída. Ele foi quem organizou o movimento dos empresários que estão preocupados com o impacto da obra no comércio da região. Nossa preocupação é muito grande, é a nossa vida, não é? E com a vida, a vida comercial, a vida de acessos, está realmente numa situação de impacto ambiental e individual muito grave, gravíssimo, gravíssimo. A trincheira é uma continuação da obra do BRT. Ela será construída no cruzamento das avenidas 136 e 90. Segundo o secretário de infraestrutura de Goiânia, é necessária para melhorar o trânsito no local. As duas trincheiras da Avenida 85, uma foi feita da Praça do Ratinho em 2007 e a lá do Chapariz em 2008. Então essa deveria ter sido feita naquela época também. Então acho que essa implantação, nesse momento, já vem até um pouco tarde. A obra deve custar mais de 11 milhões de reais e já vai ser iniciada no começo do mês de abril. A previsão é que ela seja concluída em novembro. A preocupação dos moradores e comerciantes é com o prejuízo, já que serão seis meses até que o trabalho seja concluído. Um abaixo-assinado com quase 600 assinaturas será entregue ao secretário de infraestrutura da capital, para tentar evitar que a obra comece. Aqui apenas a Avenida 90 vai ser interditada, mas além da preocupação com o prejuízo, os moradores e comerciantes aqui da região também dizem estar preocupados com o impacto ambiental. Eles garantem que aqui tem um lençol freático alto, que está apenas a 1,10m do asfalto. Aqui existe um lençol freático alto, é local de Minas. Existia uma mina ali naquele bosque, naquela área azul, área verde. Existia uma mina ali. Membros da CEINFRA se reuniram com a direção do Sindy Loja, para falar das etapas e dos impactos da construção da trincheira. O Sindy Loja diz que vê a obra com preocupação. Para o comércio local, a gente vê que o acesso vai ficar restrito. Então isso vai gerar impacto no comércio. A gente já está com dificuldade de vendas. Então aqui a gente tem empresas de móveis, empresas que representam um número até expressivo de empregos e a gente preocupa com isso. A preocupação dos lojistas é que aconteça aqui na 90 o que já aconteceu em outras obras da capital, onde muitas empresas tiveram que fechar as portas porque os clientes sumiram. A gente não tem caixa para custear esse período de seis meses. É um período muito longo. E a situação aqui na 90, principalmente, a gente vê que tem vários estabelecimentos fechados. Então assim, isso já é um reflexo das dificuldades econômicas que veio do passado. Obrigado.